E aí pessoal, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui na casa da irmã Loneida, né? Serra do Senhor, congrega com a gente, mora aqui em Maracanau, Ceará, né? Está ali o Márcio, filho dela, a esposa dele aí, a Kelly, e o irmão do café aí, rapaz, eu esqueci o nome dele? O Leilson, a caba do café é bom, viu? E a minha esposa, a irmã Viviane, né? Que está aí comigo, estamos aqui nessa visita, irmãos, né? Acabamos de ministrar uma palavra aqui, Isaías 41, 10, né? Mostrando aqui Deus, Ele tem tido misericórdia de nós, tem estado conosco, e junto com essa palavra trouxemos também uma palavra de arrependimento, uma palavra de conversão, mostrando a necessidade que nós temos, todos nós, de nos voltarmos para Deus, né? E aí, que é tempo de arrependimento, a gente colocou isso aqui na casa da irmã Loneida, aqui, para nossas vidas, todos nós, e aí eu acabei de fazer a oração, e agora a Viviane vai orar, né? E eu parei aqui para poder filmar aqui esse momento com ela, né? Para vocês que acompanham aí, estarem acompanhando também, tá bom? E agora aproveitar aí para a gente participar da oração da Viviane, tá? Então, a Viviane vai orar agora aí, em nome de Deus, então vamos orar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por poder, Senhor, rever, Senhor, a irmã. Sim, meu Deus. Para sempre que a gente não via ela, Pai. Mas, Pazinho, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Pai. E por bem, Senhor, abençoar, Senhor, o lado da irmã, Senhor, o Espírito, Senhor, que sabe sempre o que eles têm passado, Pai. Pazinho, em nome de Jesus, Senhor, que tu esteja, Senhor, restaurando, Pai. Tem misericórdia, restaurando. Que tu esteja, Senhor, curando, Senhor, a vez que a gente não tem, Pai. Que tu esteja, Senhor, fazendo a obra nesta família, Senhor. Que Deus Santo, Espírito, Senhor, venha habitar, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda, Senhor, mais e mais as tuas servas, Senhor, a estar sendo teus caminhos, Senhor. Mais assim, meu Deus. Agradecendo ela, Senhor, capacitando ela cada dia mais. Glória a todos. Dando todo, dando saúde, Senhor, e repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não é de ti, Senhor. Toda certa, Senhor, do inimigo, Senhor, que queira, meu Deus, Colocar-se em nome dessa família, Senhor, que venha ser esfeita, meu Pai. Aleluia. Aleluia. E vai, meu Deus, o encontro, Senhor, daquele, Senhor, que te exclama-te desse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai abençoando, Senhor, o Senhor, que está enfermo ali no hospital. Visita, meu Deus. Ele presta, Senhor, a cura ali, a tua vida. Faz a obra. Em nome de Jesus. Abençoa o Seu Filho, Senhor, que também estava ali, assim, bem, Pai. Repreende esse mal, meu Deus. Em nome de Jesus. Repreende, meu Deus. A cura, Senhor. Cura, liberta-se as formas. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda, Senhor, o Deus Filho. Ajuda a tua serba, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E vem, Senhor, que... Glória a Deus, Senhor, sobre esse lar, meu Deus. Que o nome, Senhor, venha guardar e venha lembrar, meu Deus, de todo mal, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te odeio, Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, olha, Deus abençoa a vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Desculpa aí o áudio, né? Porque a gente está sem microfone, né? Estamos com som ambiente, tá? Mas aqui, quero aqui agradecer a cada um de vocês. Agradecer aqui a vida da irmã Lonei, da avô Márcio, a esposa dele, família, que nos receberam aqui muito bem, tá? Deus abençoa a todos. E até aí o nosso próximo encontro, se Deus permitir. E não esquece, Isaías 41 e 10 é a nossa dica de leitura, tá? Deus não nos abandonou, mas também é tempo de arrependimento se voltar pra Deus. Um grande abraço.